O empresário e corretor de imóveis, Fernando Marques da Silva, de 39 anos, está desaparecido desde a tarde de quinta-feira, por volta das 17 horas, quando ele visualizou seu aplicativo de mensagens pela última vez. Depois disso, ele não foi mais visto. No dia do seu desaparecimento, o Fernando deixou um amigo em um lava-jato da cidade, dizendo que iria receber um dinheiro e que depois ele voltaria para buscá-lo. Fernando não informou nem para onde estava indo e nem com quem iria se encontrar. O empresário não voltou para buscar o amigo que desconfiou do comportamento, pois o Fernando não tinha o hábito de desaparecer sem informar o seu paradeiro. Por volta da meia-noite de quinta-feira, a polícia militar de Ipiranga do Norte recebeu um chamado, via 190, de um pescador informando que teria visto dois homens empurrando uma caminhonete dentro do Rio Verde. Essa caminhonete teria as mesmas características do veículo do empresário. Na verdade, foram dois carros que vieram acompanhando ele, segundo a denúncia, e sendo uma caminhonete. Então, nós temos linha de investigação já, a investigação está em andamento. Segundo o delegado, a principal linha de investigação é de que Fernando tenha sido morto em um acerto de contas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso, que ficou ainda mais complicado, após a localização apenas do veículo do empresário. Antes de se tornar empresário da construção civil, Fernando trabalhou por dez anos na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso, como escrivão ad hoc. Porém, sua dedicação ao trabalho fez com que ele se envolvesse ainda mais com os casos policiais, auxiliando os colegas e os delegados nas investigações. Farias ressaltou que o departamento está empenhado em elucidar o caso e localizar Fernando o mais rápido possível. O nosso delegado regional também compareceu à cidade, nos auxiliou, tendo em vista que Fernando trabalhou durante dez anos na Delegacia de Sorriso e tem um prestígio, um carinho por muitos policiais. Então, nós estamos empenhados e acredito que vamos em breve chegar à elucidação do crime. Legenda Adriana Zanotto